A ambulância do SAMU seguia pela Avenida Brasil quando foi atingida na lateral por um automóvel que vinha em uma rua transversal. O cruzamento possui semáforo, mas ninguém informou quem avançou o sinal. No acto da batida, o carro atingiu o sinaleiro e ficou destruído. Dois ocupantes do veículo tiveram ferimentos graves. O motorista e a técnica de enfermagem do SAMU ficaram levemente feridos. Equipes do SEAT e o caminhão do Corpo de Bombeiros foram mobilizados.